Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje são 4 de abril, né? E início das minhas férias, eu vou ter aí 15 dias de férias, né? Aproveitar essas férias pra fazer uma modificação aí no meu quarto e eu quero estar compartilhando isso com você. Mas não vai ser ainda nesse vídeo, tá gente? Esse vídeo eu quero compartilhar só algumas coisas que eu comprei, um arranjo que eu montei pra minha vizinha e uma mesa posta aí sugestiva pro dia das mães, tá bom? Que dia das mães de semana que vem. Então, eu já te convidar a ficar aqui comigo nesse vídeo, deixando sua inscrição, você que não é inscrito, deixando seu like e compartilhando o canal pra gente bater a meta de mil inscritos, tá bom, gente? Então, eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Então, vem comigo pra mais um vídeo, vem! Gente, primeiramente eu quero mostrar o que eu comprei, né? Pra modificação desse quarto. Eu aproveitei, no final de semana, fui na Leroy, comprei algumas coisas que eu vou estar utilizando e aproveitei também o desconto que eles estão dando pro pessoal que está na linha de frente aí. Como eu sou da saúde, eu aproveitei o desconto, tá gente? Então, foi super massa. Esse desconto, ele vai até o dia 15 agora desse mês ainda. Gente, o barulho do fundo é a obra ainda aqui desse prédio, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês, né? Eu comprei lá um rolo, esse rolo de oank, né? Porque eu já tenho aquele, o suporte daqui, né? Comprei esse rolo pra pintar. Comprei essa fita. Comprei o silicone e a tinta que eu vou usar lá pro meu quarto, né? Que eu tô querendo modificar a cor da casa também, mas por enquanto eu comprei uma pequena. Essa pequena dá pra pintar o meu quarto e do meu filho, né? Aí eu comprei essa aqui da Souvenir, gente, de toque de seda, porque eu tenho gastura ao toque de tinta fosca. E aí, a da minha casa, ela é pintada em toque de seda da Souvenir, só que é na cor luar, atualmente. E eu quero tá mudando. Vou colocar um cinza, um tom de cinza, não tão clarinho, né? Mas pra modificar mesmo, que já tem, acho que nove anos, nove anos que eu tô com essa cor aqui em casa, né, gente? Então, eu vou modificar. E como a gente já pintou na mesma cor, em nove anos eu dei uma outra pintura, né? E a gente manteve a mesma cor. Só que agora eu quero tá modificando aí pra saber, pra ver mesmo que mudou, entendeu? Aí eu comprei essa. Ela é a Nevoeiro, Nevoeiro da Souvenir. E vocês vão ver, ela é uma cor muito bonita, tá, gente? Ela é manipulada. Eu manipulei e peguei uma latinha dessa de R$3,600. Outra novidade também, lá pro quarto, né, é o piso vinílico que eu comprei, aquele autocolante, né? Então, assim, comprei ele, ele estava no preço bom, gente. Ele estava, quando eu estava verificando, ele estava por R$49,90, né? Aí, quando eu fui lá, estava por R$47,90. E eu ainda tive mais 15% de desconto em cima desse valor. Na verdade, os 15% de desconto em cima de tudo, tá, gente, que eu comprei. E vai chegar, não tinha pronta entrega, né, ainda vai chegar essa semana. Só que eu vou adiantar a pintura, retirar o rodapé, porque eu comprei também o rodapé, deixei lá pra pegar junto com o piso, porque eu comprei seis caixas de piso e quatro pacotes de rodapé. E o rodapé é muito comprido, né? Ele é dois metros e quarenta, o rodapé eu coloquei de polieterano. Aquele polieterano, eu não sei, não lembro aqui a palavra exata. Aquele de plástico, né, que é mais resistente, cobrei dele. Ele é muito bonito, né? Ele tem um friso, mas eu comprei o de sete centímetros porque é mais econômico, né, gente? Porque os maiores são bem mais caros, os mais altos, né? Então, eu quero estar modificando lá, vai ser o piso, né? Fazer uma mudança bem radical e, inclusive, o papel de parede que eu vou estar mostrando logo após, né, essas comprinhas, juntamente com o arranjo que eu fiz aí pra minha vizinha, né? Ah, gente, e outra coisa que eu comprei também lá foram essas capas de almofada, ó. Eu aproveitei, achei muito bonita, ó. Comprei duas. E olha que lindo, eu colo na minha cama, né, depois eu tive tudo modificado. Olha que lindo. É desse... Marmorizada, né? E um tecido muito gostoso, muito... É... Macio ao toque, entendeu? E ela é de 43 por 43. Aí eu comprei duas, lá pra minha cama. Eu esqueci de trazer o enchimento... Na verdade, eu não vi o enchimento quadradinho, eu só vi o enchimento retangular e... E redondo. E aqueles do rolo. Aí eu acabei não trazendo. Mas... É isso aí. Mas eu esqueci, gente, que ainda falta eu colocar... Comprar a tinta de teto, que eu esqueci, né? Vou comprar hoje à tarde. Vou esperar a mamãe chegar. A de teto e a da porta, que eu vou dar uma pintadinha nela, né? Que já tá bem sujinha, né? Aí eu vou comprar essas duas. E a argamassa, porque eu vou tirar o rodapé lá de cima e deve ficar alguma falha aí pra gente nivelar. Ah, e comprei também a argamassa autonivelante, que é aquela pra... Como tem rejuntos de rejuntos lá de cima, que são largos, né? Pra tá nivelando e colando o piso pra não ter... Porque o piso vinílico, ele mostra as falhas do piso, né? Então, pra não ter essa... Pra não mostrar essa falha, né? Então, só foram essas as comprinhas, tá, gente? Que eu fiz lá. E no próximo vídeo, vocês vão ver aí a modificação. Aí vai ficar, ó, muito bacana, tá bom? Então, segue aí o arranjo, né? Que eu fiz, vamos ver aí. E o papel de palestras que eu comprei, tá bom? Pessoal, então, aqui. Vim agora, né, ali com a minha vizinha, que ela pediu pra eu montar um arranjo pra ela ajudar. E ela foi ali no mercado, comprou... Aí ela comprou aqui, ó. Esses galhinhos estão muito bonitinhos, gente. É como se fosse um... Parece até um hortelãzinho, né? Hortelã não. Parece até aqueles eucaliptos, mas... Em formato menorzinho, assim, ó. Aí eu peguei essas meio roxas pra misturar com essas verdes. Só que elas são verdes e branquiçadas, assim, ó. Argila expansiva, mas a argila é pra dar um peso. Mas foi dessas pequenininhas aqui, ó. E espuma, né? E essas flores rosas aqui. E eu tô aqui nesse vaso aqui também. Aí depois eu vou tá mostrando pra vocês como ficou o resultado. Aqui eu coloquei o pedaço da argila, né? Cortei na altura do vaso. Aí, enchi aqui, ó, de... Ou da argila, não. Da espuma, né? E a argila expansiva eu tô colocando em volta aqui, ó. Pra dar um pezinho e fazer o acabamento disso. Espetei o galhinho verde. Tô espetando agora esse vermelho. Pra misturar. E eu vou colocar agora esse outro aqui também verdinho. Aqui, pessoal, fiz... É... Entrelacei o roxinho. Não, é eucalipto, gente. Eucalipto outono. Olha que bonito. Nem reconheci. Só que o que eu vou fazer? Eu vou separar ele. Então vai ficar praticamente só folhagens, né? Verdes. Esse tom aqui. E esse tom que tá fazendo um degradê, na verdade, ó, dele. Esse tom mais outono, né? Aí eu vou separar os galhos pra ficar bem espalhadinho aqui no arranjo. Aqui, pessoal, o resultado, ó. Eu amei, tá? Ficou em torno de folhagens diferentes, né? Porém, tudo... Esse geucalipto, ó. Aqui que lindo que ficou. Aqui, ó. As argilas. Pra dar um acabamento. E assim ficou o arranjo. Pra mim, eu comprei aqui, ó. Eucalipto, que eu tava querendo fazer um arranjo, né, com ele. Ou deixar só essas folhagens em cima da mesa. Comprei dois raminhos, né? Essa cestinha multiuso, que parece aquela ali. Só que ela ficou estreitinha pro pregador de roupa, prendedor de roupa. Mas eu quero tá colocando ou aqui ou em algum lugar esse aqui. Né? Que eu achei muito legal, muito bacana pra organizar. Comprei essa colherzinha que eu amo, né? Já amei esse tipo de colher de silicone. Desse tamanho, né? Dessa marca aqui, ó. Kitchen. E da Stocksia, né? Eu tenho dela... Em outro tom. Aí eu achei ela legal. Trouxe mais uma que tinha... Tinha acabado da outra vez aqui lá. E esse cestinho eu peguei o maior. Que combina com o meu... Outro balde, né? Pra colocar prendedor de roupa. Ai, gente. E adivinha o que que chegou? Ah, eu não sei se eu falei com vocês, mas eu quero fazer uma modificação. E em breve vocês vão vir lá no meu quarto, né? Se Deus quiser, né? Eu pretendo ser de logo. E a primeira coisa que eu fiz foi... Eu quero trocar meu papel de parede, gente. E o de lá tem tons mais pro marrom. E como eu quero pintar minha casa de cinza... Aí olha aqui o que chegou hoje. Que lindo, gente. Eu comprei no Mercado Livre. Tem... Acho que tem três dias. Que o verde e chegou. Muito rápido. Esse aqui tem... Um fundo cinza. E uns arabescos, assim... É... Em off-white. E eu achei muito lindo. Uma qualidade super boa. Super grossinho. Ele é importado. Aqui, ó. E tem dez metros aqui. Muito bom. Preço muito bom. Não teve frete, tá? Muito bonito mesmo. Me surpreendi. Depois, em breve... Se Deus quiser, vocês vão ver lá. Eu instalando. Então, pessoal. Separei aqui já algumas peças. Ali, ó. Pra minha mesa posta. Deixa eu ver se tá mostrando pra vocês. Ali, ó. Né? As taças, os pratos. E o trilho de mesa. Então, esse ano eu quero fazer a proposta de mesa posta tropical, né? E eu trouxe aqui as coisas que eu tenho em casa, né? Vou usar esse trilho de mesa, tá? É... Não vou usar o jogo americano. Vou usar o trilho. Vou fazer aqui na pontinha, gente. Porque aí fica melhor pra tá visualizando, tá? Acho que tá desfocando. Isso. Aí coloquei aqui esse trilho de mesa. Vou estar utilizando... Esses pratos aqui, né? Com essa... Com esse detalhe aqui. Parece uma cesta. Vou fazer uma mesa pra dois aqui, tá, gente? Então, vou pôr lá. E vou pôr aqui. Nesse tom verde. Esses aqui são peças de Porto Ferreira. Tá bom? Tá bom? Em cima deles, eu vou estar pondo este aqui, de Tucano. Que também é de Porto Ferreira. E traz uma combinação super bonita aqui, bem tropical. É... O porta guardanapo, gente, vou estar utilizando esse aqui que eu fiz. Ó. Eles são orquídeas que eu tinha, né? Peguei do meu arranjo e coloquei aqui. Nesse... Nessa argola de madeirinha, né? Só enrosquei aqui, ó. Enrolei e ajeitei. Não tenho guardanapo colorido, que não seja rosa, né? Então, eu coloquei no branco. Apesar de que não destacou, gente. Mas, se tiver um guardanapo verdinho, vai ficar super bonito. E os de papel que eu tinha, também não combinava aqui. Então, eu resolvi colocar este mesmo. Eu tinha um porta guardanapo, porque eu não sei onde está, gente, de folhas. Mas, mas eu não sei onde ele está. Ia ficar super legal aqui. Então, eu vou estar colocando aqui do lado. Vou estar utilizando os talheres dourados, tá? Então, a faca. O garfo. E a colher de sobremesa. A mesma coisa do lado de lá, né? A faca. O garfo. E a colher de sobremesa. Vou colocar bem aqui do ladinho. E para o copo, gente, vou estar utilizando esse aqui, que é de um jogo de suqueira, de cacto. Aí, vou estar colocando este copo para suco ou para água, né? Colocar aqui. E esse outro, né? Que aí, você vai escolher ou água ou suco, né? O outro é bom água. Esse aqui é suco, né? Está colocando aqui, só para ter dois jogos, dois copos da mesa, né? E para o centro de mesa, gente, eu escolhi essa folhagem aqui de eucalipto, né? Que eu comprei agora há pouco tempo no meu preço. E vou estar pondo aqui, no meio. Então, ficou assim, gente, a mesa posta desse ano. Uma mesa simples, tropical. Com o que eu tenho em casa, tá, gente? Então, olha aqui os detalhes. O trilho de mesa, nesse tom neutro, né? Um begezinho bem clarinho. Ele tem uns detalhes meio em brilho, gente, ó. É lá da camicada esse aqui. O prato, né? O prato que imita a cestaria aqui, ó. Que imita esses traços de cesta. O de sobremesa com esse tucano aqui lindo. O porta-guardanapo com uma orquídea, né? Os talheres aqui ao lado. E aqui em cima. E aqui o copo de cacto e a taça. E assim ficou a mesa posta desse ano. Olha que linda. Pena que eu não tenho guardanapo verde. Fiz mesa pra dois, ó. Aqui, pessoal, vou fazer uma imagem de como ficou aqui, ó. Olha que lindo o arranjo só com o eucalipto. E os detalhes aqui. O que vocês acharam aí dessa mesa posta? Hein? Coloque nos comentários, gente. Pra eu estar sabendo. Eu achei bem bacana. Bem alegre, né? É uma pena mesmo que eu não tenha o guardanapo de cor. Mas achei super bonito assim. Né? Uma mesa simples, né? Mas bem... É... Bem... Bonita, né, gente? Pelo menos eu achei, né, gente? Então... Ficou assim. A mesa posta, a sugestão de mesa posta para esse ano. Ficou assim. Ficou assim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.